Sai da minha frente Sai da minha frente, não entra no caminho Caralho Caralho Demônio Caralho Caralho Ai, quem é ele? Meu Deus Caralho 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 Eu não sei o fim desse dia Meu Deus Puta que pariu Ele, 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 ele Eu não vi nada que precisar disso aí Eu não consigo me tacar, nem consigo E eu Opa Caralho Eu não vi o que eu tinha que fazer Tem que voltar Caralho, velho Ai, porra Ela transformou o amigo em Em pedra Boa, boa Me ajuda muito Poxa Opa 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 Que isso Para que tudo isso Eu não sou uma ameaça Porra Ou será que não Ou será que não Cara, tô com 10 mil Já Olho de Atlantis Nossa, aqui é 12 mil Que que é isso Que que é isso Que eu não lembro Pra cima Que que é isso Eu não lembro mesmo Mano Foda-se, velho Ah, já sei Aquela merda ruim Nossa senhora Eu nem usei tanto ela Por tanto tempo Que Não usei ela por tanto tempo Que eu esqueci Que que é Aquela bosta Aquela merda Hum Poxa O que que tá fazendo aqui? Sai, sai daí Mano, tô tentando me planquear Sai Pai Meu Deus velho, qual o problema Saboroso, estúpido Caralho Equipario Sai daqui, sai Caralho 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 Ixi Joe, se eu tava vivo no YouTube, que milagre é esse? Tô! Não! Tô não, menino! Onde você tá vendo isso? Não! Tá maluco! Vazou? Vazou o que, velho? Vazou não, não! Tá louco? Tá louco! E duas plataformas, Duplo? Você tá maluco? Eu não sei do que você tá falando, mano Pega a puta! Segredo? É! Mano, o ruim é que o YouTube, ele tem... É muito delay, velho! Ué? Ué, velho! O que que eu faço? Quando eu pego... Ué! Eu não entendi mesmo assim, mano! Não dá pra eu chegar lá, mano! O bagulho fica me empurrando Pássio Uns dois segundos a mais? É Eu não sei Caralho! E... E... Olha isso aí, ó Filha da puta 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 puta